Aí pessoal, agora eu vou secar o Grêmio. Vocês estavam secando o Inter, 2x0 para o Inter contra o Santos. Agora vocês estão cagando de medo, né, para o Palmeiras, né? Cagando de medo, né? Vou dar o score para vocês. 2x0 para o Palmeiras, segundo tempo. De novo vocês não ganharam nada. E agora? Fala do Inter. Fala! Ah, para! E daí? Tchau vocês! Estou secando o Grêmio.